Olá, sejam muito bem-vindos alunos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino. Como vocês estão? Agora começa a nossa aula de língua portuguesa com a professora Nadir Martins. Tudo bem, Pró? Tudo bem. Pró, qual é o tema da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai ser sobre brincadeiras cantadas. O assunto está bom, hein? Se preparem porque a aula vai começar agora. Vamos lá, meus alunos. A canoa virou, pois deixaram ela virar. Foi por causa da Pronadir que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, Eu tirava a Pronadir lá do fundo do mar. Cirili pra lá, cirili pra cá. A Pronadir é bela e quer casar. Opa! E aí, conseguiram prestar atenção nesta canção? Vocês viram que esta canção, através das brincadeiras cantadas, Podemos aprender o nome dos coleguinhas, o nome dos nossos amiguinhos. Não é verdade? Então, fica mais fácil, porque com a canção a gente grava melhor. Vamos lá, mais uma vez? Olha lá, vamos seguir a letra. A canoa virou, pois deixaram ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, Eu tirava a Maria do fundo do mar. Cirili pra lá, cirili pra cá. A Maria é bela e quer casar. Oh, prestar atenção? Vamos lá? Mais uma vez, assim, nas rimas. Então, presta atenção, assim, o que está rimando aqui, olha. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa de Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, Eu tirava a Maria do fundo do mar. Cirili pra lá, cirili pra cá. A Maria é bela e quer casar. Viram, meus alunos? Quando a pró bateu, é nas palavras que estão rimando. Virar, remar, nadar e mar. Deu pra observar aqui nesse texto? Virar, remar, nadar e mar. E, cirili pra cá e pra lá, também está rimando. Certo? Vocês observem, podemos sim aprender brincando. Né? E é uma maneira de cantar e de se divertir e aprender ao mesmo tempo. Viu? Então, o que é uma brincadeira cantada, Pró? Brincadeiras cantadas. É uma brincadeira que pode ser de roda, pode ser de mão, dançada, mexe o corpo. Entendeu? E faz uma coreografia. Normalmente, as crianças brincam assim. Por exemplo, vocês conhecem Carneirinho, Carneirão? Faz assim. Carneirinho. Pegue as mãos, né? Carneirinho, Carneirão. Olhar pro céu, olhar pro chão. Pro chão, pro chão. Por quê? Faz uma coreografia. Olha pro céu. Olha pro chão. Certo? E depois dão o braço e formam os pares e vai. Aí depois tem outro exemplo. Você gosta de mim, ó Maria? Eu também de você. Ó Maria, vou pedir a seu pai pra casar com você. Aí as crianças dão as mãos, formam os pares e vão com os pezinhos. Ou bota aqui, ou bota ali o seu pezinho. O seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois, e depois não vai dizer que você, que você se arrependeu. E assim é a cantiga de roda. Toda coreografada e toda cantada. Olha bem, essa canção conhecida desde o tempo de minha avó, de minha mãe, do meu tempo, da sua mãe, da sua família, da sua avó. E hoje também é cantada por vocês. Vocês lembram? Conhecem? Brincaram de roda já? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, seu João, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Então, nessas canções de roda, essas cantigas, normalmente, quando chega nesse final, alguém diz um versinho. Alguém vai compondo um versinho. Então, já estimula essa criatividade. Vamos prestar atenção nas rimas? Eu vou bater cada vez que rima, certo? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, seu João, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Olha, preste atenção. Ciranda, cirandinha, é o nome da música. Aí vem, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ó, cirandar, dar. Prestar atenção? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Olha, quebrou, acabou. Por isso, seu João, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Agora, preste atenção que roda e embora são palavras diferentes, mas o finalzinho também rima. Roda, bora. Vamos lá, próxima canção. Vocês conhecem alguma canção que tenha pirulito? Hum, esses pirulitos parecem bem gostosos. Mas também eles se parecem com aqueles pauzinhos, né? De batuque, tuque, 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 tuque. Então, o que lembra vocês? Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. E aí? Prestar atenção? Vamos lá? Ó, pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Isso, te lembrou? Vamos mais uma? Olha, gente, que imagem é esta? Hum, deu uma fominha? Isso é o quê? Uma salada? Hum, quem que lembra essa música? Conhecem uma música com salada, gente? Eu lembro uma. Salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta. Olha que gostoso! Salada saladinha. E outra também. Vamos lá? Que fala de comida. Conhecem? Vamos lá? Só pode bater palma quando for comida. Vamos lá? Vamos brincar da comida brasileira. Só pode bater palma quando for comida. Arroz. Feijão. Salada. Macarrão. Batata. Barata. Gente, alguém bateu palma aí? Não acredito. Barata não é comida. Vamos mais uma vez? Salada. Macarrão. Feijão. E o que mais? Fala mais um aí. Carne. Espinafre. Olha. Vamos lá. Camarão. Camarão é comida? É. Pode bater palma. E o que mais? Arroz. Feijão. Salada. Macarrão. Parafuso. Não, gente. Parafuso não. Vamos lembrar, gente. Vão lembrando aí as musiquinhas que vocês cantam em casa. Depois eu quero que vocês me contem tudo. Vamos lá. Quem conhece esta? Duvido quem não conheça, gente. No meu tempo de criança, eu cantava essa canção. Só que a galinha pintadinha está famosa agora, né? Também. E a galinha pintadinha e o galo carijó, que eu cantava quando era pequena, era um pouco diferente. Que é assim. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha veste saia e o galo fale tó. O galo e a galinha foram uma festa em Portugal. O galo foi de saia e a galinha de avental. Aí todo mundo bota a mão na cintura e vai. É de trás para trás. É de frente para frente. É de trás para trás. É de frente para frente. E aí, gostaram do ritmo? Vamos mais uma vez? O galo e a gal... Não, começa a galinha pintadinha e o galo carijó. O galo veste saia e a galinha paletó. O galo e a galinha foi a festa em Portugal. O galo foi de saia e a galinha de avental. É de trás para trás. É de frente para frente. É de trás para trás. É de frente para frente. E aí, gostaram? Vocês devem saber outra música da galinha pintadinha. Depois me conte. Tem várias musiquinhas que nós cantamos aqui, que está nesse quadro. Nós cantamos A Canoa Virou. Nós cantamos A Salada Saladinha. Ciranda Cirandinha. Ó, pirulito que bate e bate. Qual mais vocês conhecem? Rei Capitão, vocês conhecem? Rei Capitão, Soldado Ladrão, Moça Bonita do Meu Coração. Não é isso? A outra vez, Boneca de Lata. Boneca de Lata, o que a gente pode aprender com boneca de lata, gente? Olha, dá para aprender as horas. Aprender a contar, porque fala assim... Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Desamassa aqui, desamassa aqui, para ficar boa. Ó, aprendeu? Aprendeu o quê? Uma parte do corpo. E aprendeu também que demorou uma hora para fazer a arrumação. Pois minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou duas horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, para ficar boa. Minha boneca de lata bateu os bracinhos no chão. Levou três horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, para ficar boa. E assim vai, seguindo a musiquinha, né? Vocês já sabem. Então, não vou cantar ela toda, não. Vamos lá para a próxima. Ai, chofer. Pai Francisco. E serra, 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 serra. Quando eu era um bebê, meu avô botava aí no colo e cantava comigo. Vocês já ouviram? Que fala, serra, serra, serra do. Serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? Um, dois, três, quatro, cara de macaco. Quem comeu oito, cara de tatu. Era bem divertido essas canções. Quem conhece a musiquinha da cabra cega? Preste atenção. Essas musiquinhas, gente, vocês dançam e vocês também aprendem com elas. Vamos lá. Cabra cega, de onde tu veio? Vim do pandó. Quem trouxeste para mim? Pandeló. Me dê um pedacinho? Não dá nem para mim. Quanto mais para tua avó. Luar, luar. Pega esse menino e ajuda a criar. Então, o que que tá dizendo essa musiquinha? Que alguém tá pedindo, né? Alguma coisa. E a pessoa tá dizendo, que é isso, né? Se eu pedir, não dá nem para mim. E aprendemos que as canções podem nos fazer socializar. A estreitar laços de amizade. Estreitar as brincadeiras. E também aprender. Certo? E as rimas? Vamos voltar lá no primeiro slide. Então, vamos analisar novamente, né? Essa canção, a canoa virou. Porque aqui nós estamos falando, né? Das rimas. Que são uma canção. Que ela tem versos. E ela tem as estrofes. Por exemplo. A canoa virou. Pois deixaram ela virar. Foi por causa de Maria que não soube remar. Virou. Virar. São palavras parecidas. Só que elas não estão rimando neste verso. Observaram? Virar está rimando com remar. Observem. E o que mais poderia rimar com remar? Pensem aí. Remar. Rima com mar. Com solar. O que mais aí? Diga aí para a pró. E virar. Virar rima com remar. E o que mais? Sem ser remar, que rima com virar. Virar. Com falar. Cantar. Estudar. Tudo isso rima com virar. E o que que poderia rimar com Maria? Vamos analisar Maria que não está rimando com nada neste versinho? O que que poderia rimar com Maria? Maria. Bahia. Sua tia. Viu? Rima com Maria. Tudo tem o final. Ia. Vamos ver outra. Olha aqui embaixo. Lembra que eu falei que mar rima com remar? E aqui embaixo também tem nadar. Ó. Nadar. Mar. Rima também com remar. E com virar. Então, agora vamos pegar uma palavra que não está rimando. Peixinho. Por exemplo. O que poderia rimar com peixinho? O que será? Peixinho. Beijinho. O que mais? Peixinho. Beijinho. Queijinho. É uma coisa mais pequenininha, né? Tudo no diminutivo. Vamos ver mais. Tirava. A palavra tirava. Tirava. O que que rima com tirava? Tirava. Podia também ser. Tirava. Falava. Ficava. E bela. Olha a palavra bela. O que que rima com bela, gente? Bela pode rimar com vela. Com janela. Com panela. Estão entendendo, gente? O som. Rimas são palavras que têm o mesmo som. E casar. Olha a palavra casar. Rima com o que? Casar. Pensar. Falar. Tirar. E aí. Conseguindo dizer fundo, fundo. O que será o fundo do mar? Fundo, fundo. O que rima com fundo, gente? Fundo. Rima com mundo. Certo? Ciranda, ciranda, cirandinha. Que a gente já descobriu. Que volta e dá, quebrou, acabou, roda e embora. Estão rimando. É o que rima com cirandinha. Pense aí. Anotem nos seus cadernos para não esquecer, gente. Depois vocês vão chegar na sala de aula, discutir com seus coleguinhas e com a sua professora as rimas que vocês aprenderam. Cirandinha pode rimar com casinha, galinha, uma fitinha de botar no cabelo. Ó, fitinha. O que mais, gente? Vamos lá. Ciranda, ciranda, já é uma palavra inteira, não é diminutivo. É um diminutivo de cirandinhas, é o diminutivo de ciranda. E ciranda, o que rima com ciranda? Pense aí. Anotem. Ciranda com varanda. Olha, varanda. O que mais, gente? Ciranda pode rimar com guirlanda. E aí? Anel. O que rima com anel? Anel rima com céu, com mel. O que mais? Pense aí. Tunel. Ah, e vidro, gente? Olha a palavra vidro. Vidro. Ô, Pró, mas essa palavra tem o D, tem o R, tem o O no final. Será que acha alguma coisa que rima? Ó, vidro. 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 Conseguiram pensar em alguma coisa que rima com vidro? Vamos pensar. Vidro. Vibrou. Vibrou. Ó, pode colocar o B ali no lugar do D. Vibrou. Vamos lá ver outra. Diga. A palavra diga, gente. Tem alguma que pode rimar com ela? Diga. Briga. Liga. Figa. Olha aí, quantas palavras a gente já descobriu? Vamos lá. Pirulito que rima com pirulito que rima com pirulito. Pirulito. Escrito. Periquito. 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 Tudo rima com pirulito. Vocês não acham? E com a nossa salada, saladinha, bem temperadinha, o que rima com salada? Pensem aí. Pensem aí. Salada. Com marmelada, com torrada. E aí? Salada, saladinha, bem temperadinha. Temperadinha? Não rima com a saladinha. E rima com uma tardezinha. E a galinha pintadinha e o galo carijó? O que a gente pode encontrar? O que rima com a galinha? Já disse que também pode rimar a galinha com saladinha. Porque termina com nhá. E o galo carijó? Carijó rima com o quê? Carijó. Carijó com feijó. Carijó pode rimar com só. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha veste saia e o galo paletó. Se a galinha veste saia, o que combina com saia? Saia, maia, caia, laia. E o paletó? Paletó com só, com ló, com... O que mais? Paletó com... Pró. Pode ser com galetó. Se você falar assim, pode. Então, gente, se vocês estão gostando, vamos aqui cantar mais uma musiquinha. Quem conhece essa daqui? Roda, roda. Hoje, estamos trabalhando as brincadeiras cantadas. O que podemos aprender com as brincadeiras? Já vimos que podemos aprender o nome das nossas colegas, o nome dos nossos amiguinhos, e também podemos aprender o nome... rimas, versos e canções. Vamos lá. Roda, roda. Roda. Vamos pegar na mão? Todo mundo segurando a mãozinha. Roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe. É caranguejo só é peixe na enchente da maré. Samba crioula que vem da Bahia. Pega essa menina e joga na bacia. A bacia é de ouro. Ariada com sabão. E depois de areada, enxuga com seu roupão. Seu roupão é de seda. Camisa de filó. Abraça quem tem par, que senão vai ficar só. Essa brincadeira é muito legal. A pró brincava muito quando era criança. A gente fazia uma grande roda e brincava todo mundo segurando. E no final, todo mundo se abraçava. Corria para se abraçar, porque ninguém queria ficar só. Então, corria para fazer os par primeiro. Certo? E Pai Francisco? Quem gosta da musiquinha do Pai Francisco? Que fala, é uma brincadeira de roda também. Aí depois, um entra na roda. Um entra na roda, aí é o Pai Francisco. Aí todo mundo canta. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi para a prisão. Como ele vem todo requebrando, parece um boneco desengonçado. Então, as crianças, que estão no meio do Pai Francisco, vão fazendo... Lá vem... É? Como ele vem todo requebrando, parece um boneco desengonçado. E aí, ele sai da roda e entra a próxima criança. E aí, continua. Aí, quem entra na roda de novo, vai ser o Pai Francisco. Certo? Aí o Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá seu delegado, e o Pai Francisco foi para a prisão. Aí ela veio, o de dentro vai ter que fazer. Como ele vem todo requebrando, parece um boneco desengonçado. Parece aquele boneco de poço, sabe? Mas, como ele vem todo requebrando, parece um boneco desengonçado. Então, essas brincadeiras, gente, são muito divertidas. e anima a gente, a gente aprende e nunca mais esquece que depois que a gente aprendeu as rimas e aprendeu as palavras com as canções, gruda na cabeça. A gente não esquece. Tanto que eu lembro das cançõezinhas que eu cantava lá quando eu era criança. Né? Tinha uma musiquinha que eu gostava muito e eu vou trazer para vocês aprender também, que a gente cantava de roda e fazia versinho. Viu? Eu tinha um caderno de versinho. Eu espero que vocês brinquem com seus colegas e façam também. Viu? Que era assim, a gente brincava assim. Eu não planto mais café. E fazendo roda, hein? Vou plantar cana avial. Se o café não dá dinheiro, lê, lê, vamos ver se a cana dá. E aí, entrava na roda. Alguém falava um versinho. Inventava um versinho lá, rimando. Por exemplo, vou inventar um aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha lá naquele morro, vem vindo uma menininha, ela é tão bonitinha, lê, lê, parece uma princesinha. Viu? Inventei agora nesse versinho. E vocês podem fazer essa experiência com seus colegas. Vocês vão aprender a rimar, aprender a compor versinhos e vocês vão aprender assim, dessa forma, a ler com mais facilidade, a escrever com mais facilidade também. Viu? Então, crianças, não esqueçam, a brincadeira não é só uma brincadeira. É uma forma de vocês aprender brincando. e eu desejo que vocês tenham essa ludicidade, tenham isso na sua casa, com seus coleguinhas, na escola, não perca esse fio, porque é muito importante essa cultura, essa cultura do brincar, do brincar. Entendeu? porque gruda na cabeça. Olha o que a Pró está dizendo. Não vão esquecer mais. Vocês não vão falar para a Pró mais que não sabem o que é rima. Certo? Eu desejo tudo de bom. Uma ótima semana, mês, anos para vocês. Tá? Um beijo da Pró Nadir. E até a próxima aula.